Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas pontilhado O seu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quando a vagar Nas matas e florestas O passarinho Alegro sou a cantar Cruzando os montes Vales e florestas O teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te, Senhor Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quando eu medito Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Quão grande és tu Quando, enfim, Jesus vier em glória E ao lar celeste, então me transportar Te adorarei, prostado e para sempre Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu